Música A pessoa não vai, a pessoa não falta nada, quem quiser pode me cavar, tem bovada, tem bovada, tem bovada, tem bovada, tem mais vaga, tem mais vaga, tem mais vaga, você vem com a esposa, vem com a esposa sozinho, vem com a esposa, vem com a esposa sozinho, Música 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 O que é que é o modelo? O que é que é o modelo? É a impressão dela Ela vai me chamar E a gente tem dinheiro E nós Não pagava, não pagava Aê, modelo A gente fica Isso aí é o modelo lá do estrela O cara que vende roupa Aproveite E o nosso amigo galego Que é o que é branco Adorando a impressão O galego é ótimo Legal O galego tá aqui Alô? Um abraço O galego tá aqui E tem o peba pra nós comer quarta-feira Ele aguenta o peba O homem Vamos comer o peba Ele tá aqui fora o peba Ele aguenta Aguenta É É Aê, modelo Pois é, meu filho A casa tá cheia O pai velho tá aí, mas eu Tem aqui o Sozinho São irmãos Dois Bigode Putinho 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 Eu mando um abração Vem que tamo aqui na pessoa da Dona Branca Vem que não tem aparelho Tá com o meu irmão Zaruzio aí E Um abração pra você Você vem com o meu pebinho do galego E a Branca é o que é tu, Bigode É irmão É É É Eu e o pessoal Eu e o pessoal Você vinha com o meu pebinho aqui com o galego aqui também rapaz É quarta-feira Gabriel Quarta-feira É Vinha com o meu pebinho Então é obrigado Então tá obrigado Meu filho E a professora Tain É dona da pessoa Ah dona da pessoa Tainha, mãe eu e eu e eu tenho É a dona da locha Eu não comprei uma loja ainda, mas sim. Dei botar um bairro que nasceu para uma loja para não andar. É quarta-feira. O pai vai estar aqui. Eu venho de beijo, venho de beijo. Aqui as mulheres estão aqui comendo. Ó meu amor, tem alguma coisa para falar? Fale para a guagó, para o pessoal de São Paulo que vai sair lá. Alô São Paulo, eu estou aqui com todos os dias. Minha 30 eu já vou embora. Graças a Deus que eu acordei. Minhas amigas. Estamos aqui na casa da minha prima. Ó, é uma maravilha. É saló. Ai que bom. E o Galego? E o Galego faz o vídeo t-shirt. E o Galego é o pior que tem. Ai, como é que ele dança? Olha a dança dele. Quem é essa morena? Essa Galega aí que está com a senhora? Essa Galega aqui. Oi Galega. Você é bem. Essa Galega não tem não. Viu, Bate? Mandar um abraço para o esposo, meu amor? Manda. Ó meu beijo. Meu beijo. Meu beijo. Ó meu beijo. Não tem vergonha não. Você é besteira. Ó, você não é irmã do Galego. Diga, você não é irmã do Galego não? Sim? Ó a filha. Ó o jeito da filha ó. Minha sobrinha ó. Diga! Valeu! Valeu! Você é minha sobrinha. Olha! Essa menina tem que ser minha filha. Isso! Vem mais mãe ou sozinha? Vem mais mãe ou sozinha? Vem mais mãe. Vem mais mãe. Por que ela está com medo? Ela está com medo. Ela está com medo. Ela é irmã de quem? Ela é irmã de quem? Ela é irmã de quem? Ela é irmã do Galego. Do Galego? Ah não. Não parece não. Não parece não. Será? Diz que é gêmeo. Diz que é gêmeo do Galego. É a cara do Galego. Parece não. Será? Tá bom demais. Eu acho que é a filha dela. Ó minha filha. Manda um abraço. Manda um abraço. Manda um abraço. Um abraço ao meu pai. Um abraço ao meu pai. Pra tia Elanho. Pra tia Helena. Pra todo mundo aí de São Paulo. Pra tia El. Então vai arrumar a mala. Vou arrumar a mala. Mamãe. Não é mais eu. Vai arrumar a mala. 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 Ó Tinga. Você é palestina. Imagina se fosse nordestina. Tá bom. Bota a mala agora. Meu amor. Um beijo pra senhora. Um beijo pra você também. Pra você. Não dê bola. Essa data repita muitas e muitas vezes. Não dê bola pra ninguém. Pera, meu Deus. Não dê bola pra ninguém. Porque a casa aqui é fechada. Essa data repita muitas e muitas vezes que nós juntos. Vai mandar um abraço pra sua irmã neguinha lá em seu pai. Neguinha. Tinha neguinha? Tinha neguinha? Neguinha, um abraço. Não. Não faltou você aqui. Por que que você tá vendo? Cansei de me chamar. Não é feio. Aqui o bagulho é louquinho. Que é picolé é renho ó. Que é picolé é renho ó. Picolé é fresquinho. Oie cunha. Oie cunha. Oie cunha. Oie cunha. Oie cunha. Oie cunha tem picolé é feio. Oie cunha. Vira pra lá. Caboinha. A outra boninha tá lá. A outra boninha. Cobras. Oie tu mataram os dois? Oie! 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 Oie na nevejota! Oie! Oie! Oie!